Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Seregrife Passa a Passa e hoje nós iremos fazer um simulado onde você pode fazer esse simulado em duas folhas A3 e você vai fazer uma arte maior, ok? Essa arte aqui é bem simples, mas é uma arte bem popular então como eu já falei pra vocês, eu sempre vou trazer aqui arte pra vocês que realmente vendem, tá legal? Então é uma arte bem legal que o pessoal tem uma grande procura e eu vou ensinar você hoje a fazer essa arte e utilizar duas folhas A3 para que você tenha aí uma arte com um tamanho bem legal, tá bom? Então se você tem interesse em aprender a fazer isso, é só você colar aqui no canal que tem vários vídeos, eu mostro pra você fazer a chapada, fazer simulado e aí você vai poder estar conhecendo a ferramenta do Photoshop, ok? E pra você que não tem conhecimento nenhum e pra você que quer adquirir as imagens aqui do vídeo pra poder fazer o passo a passo, poder ter essas artes pra você fazer as estampas o link para o conteúdo fechado vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo o nosso conteúdo fechado já tá quase pronto então você vai poder acessar aí e ter acesso a todo esse conteúdo todo tira a dúvida, você vai também ter acesso ao grupo no Facebook pra você poder tirar dúvidas fechar parcerias e aí conseguir desenvolver mais dentro da serigrafia, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui na minha imagem é cortar, tá legal? Então eu uso aqui a ferramenta de corte, tá bem aqui do ladinho eu vou cortar o máximo que eu poder aqui, eu não vou cortar tão próximo, tá legal? Vou deixar uma barra, uma barrazinha aqui, uma margem então eu vou deixar aqui tranquilo vou selecionar aqui a minha ferramenta de seleção vou dar um CTRL 0 e a minha imagem vai estar aqui pra mim disponível, ok? eu quero colocar essa imagem aí no tamanho de 45, 50, já vai tá bom pra mim então eu vou lá em CTRL ALT e eu vejo que ela tá no tamanho já um pouco grande vou colocar aqui 45, vai ficar 45 por 23 e 23 e eu vou colocar a resolução 300 que eu quero fazer a impressão nessa imagem eu vou selecionar aqui OK então o Photoshop ele vai fazer aqui a resolução pra mim e ele já me entrega aqui a resolução praticamente pronta então aqui mesmo, próximo, eu já vou trabalhar eu vou em CTRL L e aí eu vou tirar todos os tons de cinza a gente não tem quase nada de cinza vou escurecer mais, vou tirar essa outra barra pra cá e aí a gente tem um fotolito bem escuro, bem tranquilo vamos ver como é que tá aqui então, ó, tá bem tranquilo, a gente não tem esse arrilhado tá bem legal, então dá pra gente trabalhar bem bacana vou dar aqui um OK vou dar um CTRL 0 pra mim ver minha imagem opa, eu achei errado vou dar um CTRL 0 aqui pra gente ver nossa imagem e aí tá bem legal, bem tranquilo já dá pra gente fazer a revelação só se você na sua cidade não tiver alguém que faça impressão A1 então, provavelmente você vai encontrar alguém que faça impressão A3 e aí você vai poder fazer esse sistema que eu vou te ensinar agora, OK? eu vou criar um novo arquivo e aqui eu vou colocar em centímetros e a largura de uma folha A3 é 42 por 29.7 então eu quero uma folha A3 deitada, então eu vou botar 29.7 de altura e vou botar a largura por 42, OK? eu vou colocar aqui a resolução 300, que é pra impressão não vou mexer nas cores, porque deixa a rede ver mesmo é só um chapado e aí eu tenho uma folha A3 aqui pronta pra mim eu já vou desbloquear pra poder fazer alterações e aí eu vou na minha imagem aqui eu vou apertar CTRL A, CTRL C e vou levar pra cá e vou pressionar CTRL V apertar CTRL T e aí eu quero trazer essa minha imagem até aqui, ó o Photoshop vai te dar essa dimensão aqui então você vai, ó, ele vai encaixar certinho essas pontas aqui, ó, tá legal esse aqui é o meio da sua imagem, tá legal? e esse aqui é a parte de cima da sua imagem e aí fica a seu critério se você quer largar mais ou não e aí você pode tá fazendo isso aí eu vou dar um Enter, tá legal? e aí ele vai redimensionar essa imagem pra mim dentro dessa folha e aí eu tô achando isso aqui um pouco pequeno, tá legal? o que que eu posso fazer? vou aqui na minha ferramenta eu vou copiar um pedacinho desse aqui e vou colocar mais pra cá ou não, CTRL+, eu quero que fique encaixe bem legal pronto vou levar mais pra cá ó, e aí eu vou encaixar aqui certinho pronto deu ok vamos ver como tava como aqui como tá e como tava, ok? ó, a gente conseguiu aumentar um pouco mais então fica bem legal esse efeito aqui eu vou aqui em CTRL+, ó, percebe que ficou uma bordinha aqui eu posso ir aqui em pincel eu vou aqui na minha caixinha de ferramentas na minha caixinha de cor seleciono e eu vou diminuir esse pincel vou usar aqui o pincel no formato pra fazer a pintura tudo ok e aí eu vou só tirar pronto pronto ó, eu posso fazer aqui, ó e aí eu tiro e deixo bem certinho, ok? aí você vai ter tudo bem legal vou dar um CTRL-0 e olha como já tá mais alargado e o que eu vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado eu vou apertar aqui a minha ferramenta ó, eu quero aumentar só isso aqui dela e vou aumentar mais um pouco ó, a minha aqui tá bom vou puxar mais um pouco pra cá vou dar um CTRL+, pra gente ver o que que tá fazendo vou puxar mais um pouco minha folha aqui em cima e pode estar a minha imagem é onde a gente vai estar olhando você pode apertar aqui a sua ferramenta e ver o que que você tá fazendo aqui, ok? então, ele vai colocar aqui pra mim eu vou puxar um pouco mais pra cima um pouco mais aqui embaixo ok, encaixou e aí, eu faço a pintura vai tá bem legal eu vou lá selecionar aqui a minha outra ferramenta e vamos dar um CTRL+, vou fazer esse ajuste esse ajuste eu tô só mostrando pra vocês no caso, vocês queiram fazer não é obrigatório vocês fazerem esse ajuste é porque eu acho que ele fica muito pequeno então, não fica legal na camisa então, você pode fazer aqui a pintura, ó ele vai te dar como se fosse uma bordinha bem legal então, você pega de um lado e afasta pega daqui e vai até um pouco mais longe pra não dar esse efeito que você tá dando um salto aqui no meio da imagem, ok? ou não, CTRL+, 0 e olha aí, nosso efeito já ficou bem melhor, tá bom? a gente tem uma amplitude maior da nossa imagem e aí, eu já posso salvar a primeira coisa que eu vou fazer como eu falei pra vocês, ó aqui nós temos a nossa imagem centralizada, tá bom? então, eu vou deixar aqui eu vou lá em arquivo salvar como e aí, você salva em PDF tá legal? porque não ocorra da pessoa querer lá aumentar e você perder as proporções e não conseguir fazer o encaixe aí, você salva, tranquilo essa primeira folha e agora, eu vou em CTRL-T novamente e vou levar a minha imagem lá pra cima ok? então, eu vou dar um CTRL- e aí, percebam que ela tá certinha aqui, tá bom? vou dar um Enter não precisa aumentar nada aqui e eu vou lá em imagem salvar como salvo em PDF você seleciona aqui e salvo em PDF e aí, ok você salva, ok? e aí, você pode levar lá pra gráfica e fazer a impressão e aí, você vai fazer fazer a emenda bem certinho e aí, você vai ter uma imagem grande com duas folhas A3, beleza? bom, galera já falando pra você que tá iniciando a serigrafia e ainda não tem um conhecimento ainda tá apanhando e não sabe o material adequado utilizar aqui embaixo tem um link do curso de serigrafia com iniciantes onde eu ensino você a utilizar o material adequado e como utilizar esse material pra você ter seus resultados aí na primeira semana, beleza? se você tiver interesse o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e é só você acessar pra você conhecer, ok? bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado e se você não foi esquecido de se inscrever no canal deixa seu like deixa seu comentário pra gente saber se esse conteúdo realmente tá te ajudando pra que a gente possa trazer mais conteúdos assim que ajudem você e outras pessoas, beleza? eu espero você até o próximo vídeo falou e tchau! 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 tchau!